Japão e Estados Unidos estão querendo começar a enfrentar o poder econômico da China via pagar pra empresas saírem da China e voltarem pros seus países de origem, ou pelo menos irem pra outros países. A ideia seria aí reduzir o poder econômico da China. A ideia de reduzir o poder econômico da China é uma boa ideia, isso é importante inclusive, isso teria efeitos inclusive em direitos humanos pelo mundo inteiro, porém tá sendo feito de uma maneira ruim. Vamos entender o que tá acontecendo aí. Primeiro, o Japão anunciou que vai gastar mais de 2 bi aí pra pagar empresas pra saírem da China e voltarem pro Japão, e os Estados Unidos não anunciaram nada oficial ainda, mas o Larry Kudlow, o Larry Kudlow é presidente do Conselho Econômico dos Estados Unidos, então ele não tem nenhum secretário, ministro, alguma coisa assim, mas é conselho e um monte de coisa, é um cara influente pra caramba dentro da estrutura estatal de economia americana. O Kudlow falou, cara, a gente devia pagar 100% dos custos de mudança. Se a empresa quer sair da China e voltar pros Estados Unidos, a gente devia pagar 100% e vem pra cá. E dá pra entender, dá pra entender por que que você teria uma ideia dessas. Ter boa parte da produtividade e da produção industrial mundial dentro da China é um problema. Primeiro porque você tá colocando todo esse controle dentro de uma ditadura comunista, dentro de uma ditadura muito maluca, porque assim, vamos lembrar, eles têm campos de concentração. Sim, ok? A gente precisa falar isso de novo e de novo e de novo. E tipo, se você falasse isso uns 2, 3 anos atrás, era meio da conspiração. Hoje já é aceito, jornais maiores já fizeram matérias disso, então não é mais maluquice. A China tem campos de concentração de população uígur. Uígur são uma minoria muçulmana lá na China e os caras falaram, vamos colocá-los em campos de reeducação. E possivelmente os caras têm um milhão de uígurs presos em campos de concentração pelo crime de ter uma religião. Isso tá acontecendo agora na China. Isso fora, assim, censura massiva, fora desaparecer com os médicos lá no começo do coronavírus. Falar, não, isso não existe. Desaparece com os caras, sumiram lá. Censura, discussão, fora todas essas maluquices. Sim, é um problema você ter produção industrial dentro desse país, porque você nunca sabe a maluquice que eles vão fazer. Outra coisa que aconteceu, começaram a perceber, pera, a gente tá tendo uma crise sanitária pelo mundo aí, e a China produz boa parte de máscaras de, máscaras de proteção, respiradores e uma porrada de equipamento médico e tudo mais. Então eles podem ficar com o bom e mandar as porcaria pra nós, ou não mandar. E deixe, borre. Isso pode acontecer. Fora o fato de que a China pode usar todo esse poderio econômico pra falar, olha, você não pode falar mal de mim, você não pode me ofender, você não pode falar que nós somos uma ditadura, você não pode falar que Taiwan é um país independente, porque a China não gosta que você fale que Taiwan é um país independente. Várias empresas já trataram Taiwan como um país independente, porque Taiwan é um país independente. E a China mandou a empresa pedir desculpas. E a empresa foi lá e pediu. Porque são os cagãos e porque tem medo de perder acesso, tem indústrias dentro da China e tudo mais, podem sofrer várias sanções. Então a China fala, cara, ó, você não pode criticar as merdas desumanas que eu faço, porque senão você vai sofrer consequências econômicas gigantescas. Fora o fato de que eles podem usar essa influência pra várias coisas. Uma das coisas que tá acontecendo na África agora, eu sei que falar na África é bem amplo e tudo mais, mas em vários países tá sendo feito, é, a China vai lá dar um puta empréstimozão pra construir alguma coisa, ou pra financiar alguma coisa, um porto, digamos. E eles fazem alguma coisa que eles sabem que os caras não vão conseguir pagar. Por quê? Porque daí quando eles não conseguem pagar, eles falam, pô, agora eu tenho o porto do teu país. Então agora você tem um portozão grande no teu país e o dono do seu aí? Joe. Então eu mando na infraestrutura do teu país. Por quê? Porque eles têm poder econômico para fazer isso. E agora a infraestrutura de um outro país tá submissa completamente a uma ditadura comunista. Então assim, gente, isso aqui não é maluquice olavista, isso é um problema grave de direitos humanos, inclusive. Não é só questões econômicas, são questões muito maiores que estão sendo colocadas aqui. Então, segurar os caras é importante, certo. Agora, você tentar fazer isso via pagar empresas para elas saírem, tá errado. Porque você tem que se perguntar, pera, se você tem um país tão aluco assim, por que as empresas foram lá em primeiro lugar? Porque se você não resolver isso, você não tá atacando o problema, certo. Porque empresas vão para onde é mais eficiente que elas estejam colocadas. As que não forem vão tentar concorrer com as que foram, as que foram vão ganhar e as que não foram vão perder. Então você tem uma tendência para a alocação econômica ir para os lugares onde é mais eficiente. Como que a China conseguiu fazer isso? Bom, tem vários fatores. Uma das coisas que falavam bastante nos anos 90, começo dos anos 2000, é o salário de miséria na China. Você lembra disso? Eu cresci na escola ouvindo isso. Não, porque na China todas as criancinhas trabalham nas fábricas, elas trabalham 18 horas por dia, elas ganham 2 centavos e um tapa na cara todo dia e tudo mais, porque é super sofrido. É, tá. Isso era a realidade há uns 30 anos atrás, talvez 20. Hoje o salário médio industrial na China é mais alto do que no Brasil. Então eles conseguiram atrair essas indústrias com um monte de obra barata? Sim, no começo. Hoje várias indústrias inclusive já estão saindo para outros países ali ao redor, tipo Laos, Vietnã, Indonésia, Tailândia, etc. Porque o custo de mão de obra é mais barato lá. E você inclusive vê esses outros países os salários disparando também. Porque você tem mão de obra barata. Tá, isso é um fator. Agora, outro fator, que é uma coisa que a galera esquece, são zonas especiais econômicas. A China fez isso porque eles olharam Hong Kong e falaram cara, você tá cagando meu rolê. Porque a gente tá querendo dizer que comunismo é bom pra caramba e tudo mais, aí os caras vão lá e montam Hong Kong, que é um puta poço de liberdade econômica ali, que as pessoas conseguem sair andando. E os caras estão decolando de riqueza e a China continua sendo uma favela pobre pra caramba aqui. Tá queimando o filme, cara. Não tá ficando legal a imagem aqui. Porque aí desmoraliza, né? Porque daí as pessoas conseguem ver, pô, lá em Hong Kong um negócio rico pra caramba, que é pobre pra caramba. O que a gente faz? O que os caras têm lá? Liberdade econômica. Tá, e se a gente dá uma liberdade econômica aqui, mas mantém o resto da ditadura? Vamos fazer umas zonas econômicas especiais. Eles montaram Xinzhen, por exemplo. Hoje eles têm dezenas de zonas econômicas especiais porque eles sacaram que isso funciona. Vamos dar um pouco mais de liberdade econômica aqui, vamos facilitar o negócio, vamos deixar empregado de um jeito diferente e tudo mais. Não tô dizendo que é perfeito, tem corrupção, tem influência, um monte de coisa, tem estatal se metendo em um monte de coisa. Sim. Às vezes falam, vamos copiar o modelo. Vamos dar um pouco mais de liberdade aqui, e criar umas ilhas de desenvolvimento. A gente deixa o capitalismo pegar aqui um pouco mais forte. E o que acontece? Empresas do mundo inteiro foram pra lá. Por quê? Mão de obra barata, local barato, infraestrutura, tudo mais, começando e tudo mais, mas assim, barato de você se instalar lá em termos de terra e tudo mais. E, bom, é uma população grande. Ok, bora. Então, saca o que aconteceu. Eles usaram uma estratégia de como que eu fico forte? Tirando a força de você. Eu tiro de você e ponho aqui dentro. Via, ah, o que funciona aqui? Liberdade econômica. Vamos dar um negócio maior aqui e vamos trazer. Não tô dizendo que a China é um posto de liberdade econômica. Não é. Mas dentro dessas zonas especiais, atraiu muita gente, sim. E aí, enquanto isso, eu já abordei isso em vídeos passados, mas a gente precisa repetir isso várias vezes. Enquanto isso, o que a Europa e os Estados Unidos fizeram? Eles não sacaram isso. Eles não resolveram competir nisso. Eles resolveram subir impostos, subir intervenção econômica, subir burocracia, subir corporativismo, proteção de grandes empresas, eles resolveram na mão contrária. Pô, e aí? Eles resolveram restringir a imigração, que daí impede que novos trabalhadores entrem no seu país, que vão aceitar salários mais baixos. Sim, mas que vão ser uma mão de obra que torna mais barato você trazer indústrias pra lá. Não. fizeram várias coisas contrárias ao desenvolvimento econômico. E daí o que aconteceu? As empresas falaram, cara, eu vou fazer o que vale a pena fazer. Muitas foram pra China e muitas foram pro México, inclusive, né, com nafta, porque daí as empresas conseguiram descer pro México, que era mais barato pra operar. E a Europa e os Estados Unidos não sacaram isso. Então, o que acontece se eles continuarem não sacando isso e continuarem, e forem pra frente com essa ideia de pagar empresas? O que vai acontecer? Eles vão continuar sendo menos eficientes economicamente do que produzindo na China, e em cima disso, eles vão taxar a população ou emitir dívida, que vai ser uma hora paga por impostos, pra pagar essas empresas pra irem pra um lugar mais ineficiente. Então você vai ter uma redução de eficiência econômica no mundo inteiro, que empobrece as pessoas, ou reduz a velocidade de enriquecimento no mínimo, e isso vai ser pago com imposto. Quer dizer, é duas ideias bestas. Não faz sentido isso. A resposta correta seria A.E.? Vocês vão fazer zona de desenvolvimento econômico? Vocês vão fazer aí essas ilhas aí de maior liberdade econômica? Pô, você realmente acha que nós Estados Unidos vamos ver a China fazendo isso e não vamos fazer nada? Ah, é? Agora vamos ver o que é a terra da liberdade, filho. Vamos fazer zona de liberdade econômica dentro dos Estados Unidos. Vamos fazer zona de liberdade econômica dentro da Europa. Cara, se vocês fizessem isso, porque daí você vai pra infraestrutura americana, você vai pra estrutura legal americana, que ainda vai ter corrupção e tudo mais, mas muito menos que a China, você não tá dentro de uma ditadura gigantesca, você não tem um risco de nacionalização, umas coisas malucas assim, você não tá ajudando a financiar uma ditadura também, e você tá numa zona de liberdade econômica também. Os Estados Unidos podiam responder com isso. Podiam falar, ah, é? Vamos ver quem bate mais então. Vamos ver quem bate mais então. Vamos fazer zonas tipo Hong Kong pra todos os lados dos Estados Unidos e vamos trazer essas empresas de volta via ser mais competitivos do que estar na China. Aí você não precisa gastar um puto de um centavo com isso. Você só fala, aqui é melhor. Porque, gente, a regra em investimento internacional, em empreendedorismo, todas essas coisas, é muito simples. Vai onde você é melhor tratado. Se tem um lugar que o imposto é 50% e outro lugar o imposto é 40%, por que você iria no lugar de 50%? Ou por que você iria no lugar de 40% se tem um lugar que o imposto é 5%? Então é curioso, porque a China ataca os Estados Unidos e ataca a Europa também, puxando indústrias com liberdade econômica, e os caras respondem com estatismo. É um mundo meio louco, né? O certo seria, não, vamos responder com liberdade. Vamos ensinar pra vocês agora o que é liberdade econômica de verdade. Eu acho que os Estados Unidos e a Europa vão fazer isso? Não. Não. Não acho que eles vão fazer isso. Mas entende como isso seria uma resposta lógica? Claro, tem uns cursos eleitoreiros aí em cima, né? É conveniente pra os... pros ao redor do Trump fazerem uma proposta dessa? Porque é uma proposta de trazer empresas de volta, empregos, especialmente numa crise econômica agora, eles podem falar, não, não, a gente vai gastar com trazer a empresa de volta, porque daí vai ter empregos, make America great again, ano de eleição, depois que a gente for reeleita a gente vê se a gente vai realmente fazer isso ou não. Ok, é conveniente, mas esquecendo isso por um momento, eu não acho que eles vão fazer isso. Eu não acho que eles vão sacar isso. Mas o Brasil pode sacar isso. O Brasil pode. A gente tem 200 milhões de habitantes, a gente tem ainda um país barato, especialmente com o dólar indo pra puta que pariu. Tá barato pra empresas virem se instalar aqui. E sim, a gente precisa de fazer um monte de reformas e tudo mais, mas pode ter uma lei de zonas econômicas especiais. Vamos criar as nossas Hong Kongs aí. Vamos criar algumas áreas dessas e vamos puxar a indústria. Aí os caras vão falar, bom, é Brasil, mas tá mais legal. Tem toda uma estrutura melhor, de repente você tem um sistema jurídico melhor, você pode usar estruturas jurídicas diferentes, isso pode ser usado, certo? Você fala, não, ó, aqui você pode usar a common law, você não vai usar a legislação brasileira, você pode usar outra coisa. Ou você pode ter uma estrutura tributária diferente, muito mais simplificada, ou enfim. Você pode criar uma porrada de ideias nisso, disso a gente pode ir no infinito e além, mas é uma proposta que o Brasil pode encampar. E a gente vai ter aí no fim dessa crise, falando por baixo, 20 milhões de desempregados, né? Acho que já tá em 20, na verdade, porque a gente tinha 12 milhões antes, 11, 12, e agora tem uns 8, 9 que já estão desempregados, então a gente já tá em 20 milhões de desempregados, a gente pode chutar que a gente vai estar em 25 por baixo. É uma ideia pra gente atrair indústrias e gerar aí no mínimo centenas de milhares de empregos. Tá na nossa mão, e é uma coisa que a gente pode fazer pra atacar a China e falar, ó, cara, tem um monte de indústria querendo sair daí, vem, nós queremos. Essa seria uma estratégia interessante. Ou de maneira geral, só adota a liberdade econômica, gente. Vamos lá. Imigração. Os Estados Unidos foi muito besta de não deixar a imigração entrar. Ah, não, porque os caras vão... Cara, imigração de trabalho, você pode vir aqui e trabalhar. Porque se você não pode vir, o que acontece é que não tem mão de obra nos Estados Unidos. Falta gente ou os salários sobem pra caramba. Isso vai afastar indústrias. Elas vão pro México, os caras vão lá, os caras vão pro México. Cara, é o seguinte, a empresa vai onde ela é melhor tratada, ela vai onde é mais barato. Pode ser dentro da tua casa ou fora da tua casa. É simples. Então, ao fechar as portas pra imigração, os caras afastaram indústrias também. Vai ter que abrir isso de alguma forma. Vai ter que fazer. Burocracia e imposto também. E burocracia é uma coisa que dá pra cortar pra caramba. Ah, mas o Trump fez um pouquinho. Cara, os Estados Unidos não tá nos países mais fáceis pra fazer negócio no mundo. Ele ainda tem... Ele tá pra trás da Dinamarca, por exemplo. Dá pra fazer um monte de coisa. Enquanto isso, você tem, na verdade, o presidente querendo dizer o que as empresas vão fazer. Mas sério? Você realmente acha que isso vai atrair empresas? Sério? Você vai colocar uma empresa lá sob risco do presidente decidir que você vai fazer outra coisa? Imposto também. Ah, cortar imposto é importante. Sim, mas... O tamanho do Estado é o que ele gasta. Tu vai ter que cortar gasto também. Vão ter que fazer isso. Um bom jeito de começar isso é pelo império, né? Precisa de dezenas de porta-aviões pelo mundo? Precisa ficar intervindo em todos os países pelo mundo? Não. É um gasto gigantesco que dá pra cortar aí no exército americano, por exemplo. Tratados de livre comércio. E sempre assim, tão falando que tão fazendo tratados de livre comércio, mas não. O NAFTA não é um tratado de livre comércio. É um tratado de comércio administrado com regras estatais ali em cima. Livre comércio seria falar assim, bens podem entrar e sair indiferentemente. Dane-se, não vai ter tarifas, dane-se. Você pode fazer isso unilateral, inclusive. O Milton Friedman defendia isso. Livre comércio unilateral. É isso, a gente decreta que é isso, acabou, vem pra cá. Você vai atrair indústrias com isso. E também, como eu falei antes, com ter gasto estatal. Começa a colocar medidas dessa. E aí você consegue, de fato, atacar não só a China, mas uma porrada de países e trazer poder econômico pra dentro de você. Ou a Rússia, por exemplo, você consegue atacar desse jeito. Se bem que o poder da Rússia é muito mais com petróleo e gás também, mas isso é outra discussão. E não é uma ideia nova que eu tô inventando aqui, gente. Tipo, essa ideia de zonas econômicas especiais já tá sendo jogada há muito tempo. A ideia de liberdade econômica atrair empresas é um pouco novidade. O Free Private Cities fala disso pra caramba. Link pra eles vai estar na descrição. Um livro, inclusive, vai estar na descrição deles falando disso, né? Da importância de zonas especiais pra desenvolvimento econômico. Não é uma ideia nova. Não é uma ideia nem austríaca. Várias outras escolas de economia vão defender isso de jeitos diferentes, com as suas ressalvas e tudo mais. Mas não é como se fosse uma pira libertária. Já é uma coisa que tá crescendo e que a gente pode instalar. Ou a gente pode deixar tudo lá e esperar que a ditadura se comporte também. Daí vamos ver como é que isso funciona, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Se você quiser assinar o Ideias Radicais, você pode assinar o nosso Sparkle. A gente tem lá o Clipping Radical, a gente coloca uma postagem todo dia de o que tá acontecendo, notícias, comentários, etc. Custa 10 reais por mês, é bem legal. E você também ganha acesso a umas outras coisas também. O Sparkle é uma nova rede social criada pelo pessoal da Hotmart, que é bem legal, que assim, ela entrega todo o conteúdo que você pede pra ver. O negócio é realmente revolucionário em redes sociais, porque agora você pede pra ver o negócio e não vê. Tipo YouTube, obrigado, né? E a gente tem algumas outras trilhas também de conteúdos que a gente coloca lá, inclusive uma delas é só os vídeos. Então toda vez que a gente posta um vídeo, ela puxa isso e dá uma notificação pra você. Você de fato recebe notificação de que o vídeo foi postado. É fácil pra você acompanhar a gente lá. E lembre-se de deixar aquele like no vídeo e se inscrever aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.